De volta com o Balanço Geral e agora a gente mostra um espaço bem especial no Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú. É a sala de apoio ao eleitamento materno, um apoio para incentivar que as mães pratiquem esse ato especial que traz inúmeros benefícios para a mãe e também para o bebê. A sala fica aberta em tempo integral e foi equipada com doações. As mães que tiveram filhos na maternidade do Hospital Ruth Cardoso podem utilizar o espaço que conta com sofás confortáveis, bancadas, pias e televisor, onde são exibidos documentários sobre o processo neonatal e o bem-estar da mãe e do bebê. As enfermeiras do hospital também aproveitam para esclarecer dúvidas e auxiliar no processo da amamentação, utilizando ferramentas como manequins, exemplificando a melhor forma de amamentar o bebê. A intenção é criar um ambiente calmo e acolhedor e que pode se tornar ainda mais especial com a participação do pai. Um momento de harmonia familiar, amor e nutrição.